Música Entraram no marco, puseram as redes E sobre as águas conseguindo a navegar O mar está calmo, vento sossegado E logo Pedro lançou a rede a mar Mas não viam feixes e por várias vezes Eles tentaram com sucesso não pescar A noite se foi ao raia do dia E lá vem Pedro triste com retis, vacia E voltando os pescadores à pai Começaram a avar as suas redes E Jesus, entrando no barco de Pedro Pediu que ele apostasse um pouco o barco E começou a pregar para a multidão E após a pregação, ordenou a Pedro Que não fosse a pescar, lançou a rede para o lado direito Mas Pedro replicou dizendo Mestre, trabalhando já a noite toda E não apanhando, mas segundo a tua palavra Não serei a frente Chama do Pedro os outros com o emprego E já vargaram de tantos peixes Sabe por quê? Boa, Aleluia! Escute! Boa, Aleluia! O problema não está na rede O problema não está no mar O problema não está nos peixes E nem no dia em que escolher pescar O problema não está na hora E nem tampouco está no lugar O problema foi a direção Que você decidiu me lançar Então só o tira E dessa vez me obedeça Prepare outra vez o lado Lançar a rede do outro lado E tu verás a providência Tu pode ser experiente E ter capacitação Tu pode ter um melhor bar Mas só tem peixe na rede Sobre a minha direção A rede é tua Mas a direção é Pim, o papo, o teu Mas a direção é O nenê teu Mas a direção é Misp, quem é Mas a direção Ela é amiga Tu pode ser experiente E ter capacitação Tu pode ter um melhor bar Mas só tem peixe na rede Sobre a minha direção Escute! Sobre a minha direção Tem milagre, tem resposta Tem providência, tem vitória Tem repento, tem sustento Não vai faltar alimento E sobre a minha direção E na minha direção Não vai faltar alegria E socorro o que precisa Seja noite ou seja dia Sobre a minha direção Sobre a minha direção Hoje enche o tua rede Não vai faltar alegria E socorro o que precisa Seja noite ou seja dia Sobre a minha direção Hoje enche o tua rede Não vai faltar alegria Não vai faltar alegria Seja noite ou seja dia Sobre a minha direção Sobre a minha direção E socorro o que precisa